E olha, a gente foi encontrado, um caminhoneiro que estava desaparecido desde domingo na região norte. Micael Mello, ele inclusive prestou depoimento à polícia e relatou um suposto sequestro, é isso? Exatamente isso, Lucas. A Polícia Civil investiga o caso como sequestro. Eu vou trazer os detalhes e relembrar um pouco essa informação, até de acordo com o relato desse motorista para a Polícia Civil, que repassou para a equipe da NDTV. Ele afirmou o seguinte, que ele estava com um caminhão com essa carga de 500 mil reais em pneus. Quando ele estava entrando na BR-101, ele alegou ter sido abordado por dois criminosos armados. Pois bem, esses dois criminosos entraram dentro desse caminhão junto com o motorista. Um deles conduziu o veículo e o outro ficou na parte de trás com o motorista. Quando eles chegaram ali na região da BR-280, em Guaramirim, esse motorista, esse caminhoneiro, foi retirado então e colocado em outro carro. E aí sim, eles foram até uma região de sítio. Foram até um sítio onde ele ficou em cárcere privado durante algumas horas e foi liberado nesta segunda-feira. E aí, ele reapareceu na casa do filho aqui em Joinville. Aí depois disso, a Polícia Civil está ouvindo ele, conversou com ele, ouviu todos esses detalhes. Inclusive, ele passou as informações sobre esses criminosos aí que teriam abordado ele. E o que a gente pode falar aqui é que tudo começou porque o caminhão foi encontrado, né? Esse caminhão, onde estava o caminhão nele, toda a carga foi encontrada, mas o caminhão foi encontrado vazio. Essa carga aí está desaparecida, essa carga é de R$ 500 mil em pneus. Então, a Polícia Civil trabalha nessas duas frentes, né? Investigando quem são esses criminosos, para averiguar essa questão do sequestro, como também para saber onde está essa carga. Qualquer atualização, a gente volta aqui no SCNOAR. E agora, eu volto com vocês ao estúdio.